Um, dois, três, e hoje a festa é na piscina. Oi, pessoal, tudo bem? Olha só, bastidor do clipe Pool Party. Gente, esse clipe foi o clipe mais louco, a gente já gravou esse junto com o Halloween. As meninas já estão prontas, olha que lindo. Sim, a maquiagem, né? É, a maquiagem, olha que linda. Nossa, sério, olha na luz como é que ficou bonito, né? Estão lindas, olha Helena. Helena, dá oi. Oi. Estão ajudando, ó, são minhas ajudantes. Estamos montando ali, porque tinha umas coisas que a gente usou aqui. E olha só, olha só a piscina tomando forma. O vô e o pai estão fazendo ali, ó, a decoração da piscina. E olha, que coisa linda. Vai ser tudo muito colorido, tudo lindo, maravilhoso. Ai, tô animado. Aqui já estão separados os looks que as meninas vão usar no clipe. E olha que lindo. Ai, muito colorido, muito neon. E é isso, gente, muitas camas de sereias de piscina. Elas são umas sereias da piscina, você viu? Ô, papai, olha, olha, as sereias da piscina. Que lindas. Olha aqui, olha aqui as duas, ó. Nossa senhora. Sereias da piscina. Agora que eu vi, eu já vi senão. Viu só? Eu tava de costas pra mim. Agora sim. Prontas pra começar a gravar? Um, dois, três e foi. Olha lá, enquanto as meninas estão aqui, ó. Tá rolando a decoração da piscina. Papai analisando onde vai ficar melhor. Clica no calo. E o bastidor é assim aqui, né? Hã? E aí? Uhul! Primeira etapa, primeira roupa concluída. Agora... Cadê? 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 Que lindas! Look novo! Bora com o lookinho novo. Olha que lindas! Muito pulpar isso, meu Deus. Muito pulpar. Uhul! Que lindas! Que lindas! Nossa, esse negócio parece que não sua, né? Mas ele sua muito, né, filha? Eu tô super molhada, eu vou seguir. Ele fica... É um plástico que gruda na cabeça. Elas amaram no começo, agora já odiaram. Minha folha tá cheio de flor. Mas é porque fica grudado, olha. Vamos mostrar aqui como é que é, Laura. É um plástico inteiro, ó. Se fosse só as pedrinhas, acho que era melhor, né? É, hein? Mas ficou lindo, né? Vocês queriam ficar sem? Não. E olha a nossa piscina maravilhosa! Tá linda. Sério, tá muito, 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 muito linda. Ah, amém. A Laura tá com a festa na piscina. Já tá querendo a festa na piscina. Hã? Uh, olha lá. Pá, pá. Hoje é festa na piscina. Uh! Hoje é festa na piscina. Errou! Errou aí, errou aí. Aqui, né? Oh, meu Deus. Oh, não fiquei de história. Oh. Mãe, não perdi, mãe, não perdi. Ih! Tu erra tudo! Oh! Olha a preparação, olha a preparação. Deixando a nossa piscina pronta. Nossa, ficou linda a nossa piscina! Né, Helena? Nossa, que distorção aqui, ó. Olha como é que tá aqui. E aqui. Chegou o fim de semana, eu vou sair com as minhas amigas. Só descontração e energia positiva. Ô, DJ, aumenta o som. E vem curtir com a gente, que hoje é festa na piscina. Oh, 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 oh. E vem curtir com a gente, que hoje é festa na piscina. Oh, 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 oh. E vem curtir com a gente, que hoje é festa na piscina. Pega a pete na piscina Tá na hora da igreja descansar, ela tá o quê? Dançando Dançando Um, dois e... Vai Só na casa do Jay Olha pra mim Agora olha pra frente E aí Aumenta o som E vem curte com a gente Cante essa tela piscina Olhando pra frente Linda Olha só como é que ficou linda a piscina As meninas já estão prontas com o look Deixa eu ver Deixa eu ver Que linda Tá jogando Joga mais macarrão, Helena Só não caia na piscina, tá? Ainda não, tá? É Ficaram lindas Deixa eu ver Deixa eu ver Tem que segurar o seu amigo Tá jogando assim Chega o fim de semana Não vou sair com as minhas amigas Só descontração e energia positiva Oi, DJ Lindas Puxa mais pra mim Aí É aqui É aqui Um dentro da filmando Outro que segurando com a mão A boia Gravando o bastidor E vamos que vamos Os boas ajudando Colocando boia Uns postinhas aqui Uh, lindas Hoje o céu tá lindo Clima tá especial Aqui nessa festa Hoje a pepe na piscina Hoje a pepe na piscina Eu acho que tá bom, né? É isso, galera! Terminou! Agora passa só o pulo na piscina Espera, eu tô ansiosa pelo pulo na piscina Um, dois, três, e hoje eu apertei na piscina! Tava tão lindo o penteado! Não estragou, não estragou! Vem cá, Laura! Vem lá, continua linda! Quem fez esse penteado foi muito boa essa cabeleireira, hein? Quer isso? Que loucura! Vai lá, Helena! Vai ter mais pulo na piscina, hein? Eu entreguei o olho na piscina Tá linda! Vai, Laura! Um, dois, três, e... Pode ir? Vai! Hoje é fecer na piscina Vai, Helena! Hoje é fecer na piscina Deu, 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 pessoal! Eu posso! Mas já acabou o clipe, uai! Vai! Agora, hoje é fecer na piscina Vai! Hoje é fecer na piscina Vai! Hoje é fecer na piscina É isso, galera! Vai! Vem curtir com a gente Hoje é fecer na piscina